Pare tudo agora. A criança está nascendo, gestação de elefante, é bom que se diga, não é? Depois de um longo e tenebroso inverno, verão, outono e primavera, o semáforo da avenida, da avenida Desembargador, o Mainá, deu sinal de vida. É isso mesmo, aquele que a gente ia toda semana lá. O que eu cobri aqui é o superintendente da SMTT, aquele semáforo que foi colocado lá em outubro de 2016. Há mais de um ano e meio que o semáforo foi instalado e nada. Cobranças quase que semanais aqui no Balanço Geral. E nós recebemos um vídeo encaminhado pelo meu querido amigo, telespectador Luiz Carlos, do bairro América. Põe na tela aí, eu quero ver se realmente é verdade. Eu estou sem acreditar. Aqui na Avenida Silva Ribeiro Filho, aqui na Avenida Desembargador, Maná, onde o polêmico final, que eu ia fazer já há dois anos, vai sair com a intervenção do prefeito Edivaldo Noveira. Graças a Deus, esse semáforo vai sair. Graças a Fábio Henrique, a todos aqueles que ajudaram de alguma forma. Está aí, é uma realidade. A comunidade do Bairro América está aqui, satisfeita, antes tarde do que nunca. Mas a briga foi grande, agradeço o programa Balanço Geral. Aí, a força, a intervenção. Sabe Henrique, principalmente, que todo dia tocava nisso. Obrigado aí, gente. Obrigado ao povo. E a todos aqueles que colaboraram, que deram seu apoio. Luiz Carlos, do BA, falando para o Balanço Geral. Beleza. Obrigado, amigo Luiz, que está piscando. Deu sinal de vida. Como é, coxinha? É, deu sinal de vida. Está piscando. Pelo menos já, os fios já estão ligados. Como tem vários hoje que estão piscando, né? Eu espero que seja uma fase de teste. Mas agora eu vou para lá, né? Cadê você, JP? É do homem, hein, rapaz? É de JP, hein? JP, meu filho, cadê você? Para a gente, eu quero ver de perto. É, eu quero agora. O que é, Fábio? Tudo bem, Fábio? Estou aqui na Desembargador Mainá, bairro Américo. Olha, no passado, no governo João Alves Filho, aqui existia uma perpendicular. Desembargador com a rua Uruguai. Só que a reforma aqui foi para um cruzamento. E a instalação do semáforo foi feita muito tempo depois. E os moradores sentem dificuldade de fazer a travessia. Porque o semáforo foi instalado. Mas continua só amarelo. Só no alerta. E quando continua no alerta, quem tem que ter muito mais alerta aqui é quem mora na região. É quem precisa passar aqui por esse cruzamento. Em nome do senhor, por gentileza. José Carlos Oliveira Reis. Está difícil cruzar por aqui? Rapaz, aqui não está difícil, não. Aqui sempre foi difícil cruzar aqui. Eu mesmo que tenho um filho que está estudando no colégio, para atravessar aqui, daqui para lá ele vai sozinho. Mas para atravessar aqui, todo santo dia eu tenho que vir para atravessar ele, que é muito perigoso. Antigamente não tinha nem a faixa de sinal aqui. Botaram a faixa porque estão abrindo aqui. Para passar aqui ninguém passava. Porque os carros mesmo com a faixa aqui agora, se parar, ninguém respeita, imagina quando não tinha faixa. Isso é uma vergonha. Fica os guardas no CT ali, que já era para isso aqui, já está pronto já há muito tempo. Fica os guardas ali, podendo entrar em outro canto lá, podendo abrir esse sinal. O sinal já tem quase aqui um ano aqui fazendo sinal e não libera. Isso é uma vergonha dos governos, de quem é responsável pela CMTT. Isso é uma vergonha. O senhor é um risco constante, tem que fazer essa travessia com a sua criança. Com certeza. Aqui não só para eu, tem gente que passa aqui com criança aqui, pessoas aqui, idosas aqui, para atravessar. Não atravessa não. Não tem condições não de atravessar não. Agora, os veículos começaram a parar. Sabe por quê, Fábio Henrique? Porque viu aqui a nossa equipe, porque por diversas vezes, quem mora na região, aqui, corria o risco. Veja só a dificuldade que tem desse rapaz fazer a travessia. Vamos fazer o seguinte, Fábio, vou muito mais além. Lembra daquele famoso sinal do amigo? Vamos tentar aqui o sinal do amigo? Olha, funcionou. Milagre, né, amigo? É um milagre, olha. Mas esse amigo aqui, é um risco. Sabe por quê? Porque muitos motoristas, não respeitam, nem sinal de amigo, nem tampouco, a faixa aqui de pedestre. O senhor mora aqui há muitos anos? 28 anos. Nessa luta, que difícil. Nenhuma solução para essa travessia? Não, até hoje não. Está difícil para o senhor, né? Está difícil, difícil mesmo, né? Você está aqui de plantão, para tentar conseguir fazer a sua travessia. Sim, demora muito para atravessarmos. Os carros demoram, não param, mesmo dando sinal, o pessoal não para, viu? Viu, meu. E arriscar aí o sinal do amigo? Não. Tem medo? Tem medo, sim. Tem medo de dar o sinal do amigo, olha. Enquanto isso, Fábio, veja só a dificuldade que é. Vou tentar mais uma vez aqui, fazer a travessia, colocar aqui em risco, olha. Sinal do amigo. Será que vou ser atropelado? Por sorte, não, viu? Mas muitos carros param em cima da faixa de pedestre. Olha lá, o exemplo maior. É mais um desrespeito ao nosso trânsito. Mas, cadê aqui? Os agentes estão, nesse momento, auxiliando as crianças para que possam fazer a travessia com mais segurança. Enquanto não se resolve, enquanto não dá a solução para esse problema do semáforo, da desbargador, mas nada. O que resta, sabe o quê? Para os paradores, é esperar com muita paciência que o alerta pare de piscar, comece a surgir também o vermelho. Pare. Já no Porto, acompanhando os fatos, para o balanço geral. Ok, nosso Cleone está mostrando aí, olha, piscando, está piscando. Mas, veja, a última vez que o superintendente esteve aqui, ele disse que roubaram os fios todos. Mas, se está piscando, é porque já tem energia, né? Então, só falta agora calibrar o semáforo, para que ele possa funcionar. Muito obrigado, nosso querido JP, ao Cleones, ao Wagner, a equipe do balanço geral. Já melhorou. Mas, a gente quer voltar aí quando ele estiver funcionando para valer, porque é uma dificuldade muito grande. Se inscrever. E aí, Obrigado.